É nesta floresta encantada que encontras a Silvanian Families. Um mundo maravilhoso, onde tu não vais parar de brincar. Onde há sempre muito para se fazer e há sempre uma notícia a chegar. Onde as Silvanian Families vivem em lindas casas e coisas amorosas acontecem cada dia. Descobre na tua loja ou catálogo com a promoção pontos da Silvanian Families. Silvanian Families, um mundo maravilhoso da Tome. Silvanian Families.